Galera, caminhando aqui em Gramado, vamos ali ao encontro da Rua Torta. Essa é a sua Gramado. Planalto. Gramado, como sempre, linda, charmosa. Vamos lá. Deixei o carro estacionado para ali, é que é complicado o estacionamento, por isso que vim andando. Lojinha bem transada, aí. Fresh Fran. Legal, aí. Largo da Borges. É top, bicho, caminhar aqui em Gramado, é top. Hoje está fazendo um solzinho legal. É um calozinho legal, agradável. É o Palácio dos Festivais. E aqui, Rua Coberta. Olha, é programado, cara. A gente vem aqui, uma, duas, três. E sempre quando a gente volta, canta com esse lugar aqui, porque é realmente muito agradável, muito agradável. Essa aqui é a Rua Madre Verônica. Vamos lá, em busca da, ou a torta. Enquanto isso, eu carregando, eu carregando aqui um bebê que está cansado. Bebê cansado. E eu carregando o bebê cansado. O bebê cansou e disse, vovô, me carrega. E aí, eu fui carregar o bebê cansado. Mas vamos lá. Mostrando aí, galera. Opa, os vinhos ali, Jô Limon, olha. Representante da vinicultura Jô Limon, que a gente esteve lá ainda agora. Olha, ainda tem aqui, olha. Olha aí, pessoal, orelhão aí. Vila Santo Claus, Gramado. Legal, cara, aí. Legal, legal. Lupo. Mundo do chocolate ali, pessoal. Ali, várias lojas. Bem, pessoal. Vamos lá. Bem, já estamos próximo. Já estamos próximo. Tem alguém que cansou ali. Próximo da Rua Torta. Mas, quanto isso, mostrando aí, galera, a beleza dos prédios. O cuidado que eles têm aqui com as ruas. E a noite, nem se fala. Muito lindo. Fica aqui. É... Tudo bem iluminado. Uma iluminação diferenciada. Aqui em Gramado, pessoal. É espetacular. Tudo bem arrumadinho, bem transadinho. Realmente. Realmente. Vamos atravessar aqui? Já estamos chegando. Realmente tudo lindinho, arrumadinho, bonitinho. Vamos lá. Legal. Vamos caminhando. Vai lá no Harry Potter. Harry Potter. Comer pizza e ver o show. Olha aí. Já foram. Já foram. Já. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Olha aí, galera. Boa, cara. Ali está sendo... Construído. Revitalizado. É. Esse prédio bonito, gente. Morada Serra Azul. Hotel. Bom, gente. Depois de uma breve caminhada, chegamos finalmente aqui na famosa Rua Torta. Olha aqui, galera. É a Rua Torta. Olha aí. Ela faz algumas curvas. E é isso que torna ela interessante. Olha só. Aqui não tem tráfego de veículos, só de pedestres. É a Rua Torta. Infelizmente, aqui os prédios aqui do lado estão de reforma, mas aqui é lindinho. A Rua Torta. A Rua Torta. Olha aí. Vamos lá, subindo aqui a Rua Torta. Ela é cheia de umas curvinhas aqui. E é a famosa Rua Torta. E a galera aqui batendo foto, registrando, filmando. E eu subindo aqui a Rua Torta. Vamos lá. Inclusive, é bom que você... Né? Queima algumas calorias aqui. Subindo. Vamos nessa. Aê. Vamos lá. Vamos até o topo da Rua Torta. Rua Torta fica aqui. É engramado. Chegando aqui. A Rua Torta. A Rua Torta fica aqui na Rua Emílio Soguetes. E aí deram o nome dela de Rua Torta. É lá embaixo, pessoal. Olha aí. Agora vamos descer a Rua Torta. Eu cansei, pessoal. E aí deram.